E aí galera, beleza? Vim mostrar o meu Astro pra vocês Eu comprei ele faz umas 3 semanas, mais ou menos Eu vou fazer um comentário do carro, né? Ele é um Astro Elegance 2004, modelo 2005, 2.0, flex E, meu, carro... Carro espetacular, velho Carro ótimo Tem essas rodinhas de liga leve, tá vendo? Tem rodas de liga leve original do carro, mas elas não é a original do carro Tem... É completo Ar-condicionado digital, vou mostrar pra vocês o interior Pra vocês verem aqui O ar-condicionado digital Vamos lá Ar-condicionado digital, temperatura aqui, né? Pra quem não sabe Banco de couro Completão o carro Airbag duplo Airbag duplo Tem... Tem esses botões aqui, ó Que esse aqui ele indica Você liga ele, ele indica no painel lá A hora certa pra trocar de marcha Esse aqui é pra travar a porta Esse aqui Ele serve pra... É limitador de velocidade Você aperta o botão Até a velocidade que você quer Olha lá, tá 50 por hora Mas eu posso mudar aqui, ó Aperta o botão, ó Vai pra 60 E ele vai até 130 E o mínimo é 30 Eu gosto de deixar no 50 Porque como as vias tá... Velocidade muito baixa Então eu deixo em 50 E aí na hora que você passa a velocidade Essa luzinha aqui embaixo Então galera Voltando aí Que deu um olhinho aqui no celular Na memória coxia Falando aqui nessa luzinha Então quando você passa da velocidade Que tá lá Que você marcou Ela vai ficar Amarela Vai ficar amarela e piscante E ele vai soar um apito Quando você vai passar E quando você diminuir Aqui vai ficar verde Quando ficar abaixo da velocidade Você colocou Ou na velocidade Ele vai dar dois apitos Confirmando que você Está na velocidade permitida Ou menos, né E aqui vai voltar Vai ficar verde É... Tem regulagem de retrovisor, né Elétrico Farol de milha Tem... É... Luz de neblina Regulagem no farol Quando você acende o farol Aqui, ó Você mexe esses botões aqui, ó Com o número E ele regula lá na frente Né A altura É... Vou mostrar aqui atrás Pra vocês Né Ah, e lá na frente Também tem o botão do... Do porta-malas Aqui, ó O imposto Né Você coloca o braço aqui Você entra aqui Coloca o braço E aqui você abre E dá pra você pegar Alguma coisa do porta-malas, né Alguma bebida Você deixou aqui No meio do porta-malas mesmo E pode pegar E aqui, ó No banco Na parte traseira do banco, né Você pode Colocar alguma coisa aí Você senta aí E ele é o legal dele Porque ele é bem Bem legal Mas bem completo O carro que ele vem com Twitter e tudo, né Aqui tem umas luzinhas Aqui em cima Bem legal Lá na frente Os espelhinhos retrovisores Tem luz também Aqui, ó Tá vendo Bem legal Bem bacana mesmo O carro top E anda pra caramba E é isso aí, galera Eu vou fazer um videozinho aí Qualquer dúvida aí Que vocês tiverem do Astra Só mandar nos comentários aí E... E eu vou começar a postar vídeos aí Do meu novo carro Valeu, galera